Música É a experiência mais semelhante A nova experiência musical que você pode ter Música Eu queria ter a luz e ver contigo O meu futuro Hoje não sei mais o que penso Quero o que procuro Mudo vivo e sua carta imensa Contando tudo Eu queria ter a luz e ver contigo O meu futuro Hoje não sei mais o que penso Quero o que procuro Fiquei como quem não vive no mundo E saí esse meu silêncio profundo Eu queria ter a luz e ver contigo Eu queria ter a luz e ver contigo O meu futuro Eu queria ter a luz e ver contigo O meu futuro Hoje não sei mais o que penso Quero o que procuro Eu queria ter a luz e ver contigo Eu queria ter a luz e ver contigo Eu queria ter a luz e ver contigo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto